Mas eu te possuirei mais que ninguém porque poderei partir E todas as lamentações do mar, do vento, do céu, das aves, das estrelas Serão tua voz presente, a tua voz ausente, a tua voz serenizada Eu sei que vou te amar, por toda minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu será Pra te dizer que eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua te apagar O que esta ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver Mas espera de viver lá do teu Por toda minha vida De tudo ao meu amor serei atento antes E com tal zelo que sempre e tanto Que mesmo em face do maior encanto Desencante mais meu pensamento Quero vivê-lo em cada bom momento E em seu louvor e em seu louvor e espalhar meu tanto E rir meu riso e derramar meu tanto Ao seu pesar Ao seu potentamento Que assim quando mais tarde Que assim quando mais tarde me procure Quem sabe a morte A angústia de quem vive A angústia de quem vive Quem sabe a solidão O fim de quem ama Eu possa me dizer o amor Que não seja imortal No meu amor Que não é uma amjer Mas que seja infinito A CIDADE NO BRASIL